E aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Que eu acho o 1337, pra quem não me conhece Eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo De CSGO competitivo no canal Galera, se vocês gostam de CSGO competitivo Deixem o like Porque assim, o último vídeo de comp não pegou um feedback legal Pelo contrário, pegou um feedback muito baixo Comparado aos outros Que estavam pegando um feedback espetacular Eu não sei o que aconteceu, eu posso ter tido algum bug no YouTube Que não enviou o vídeo pra todo mundo, de qualquer forma Eu peço por favor que deixem like nesse vídeo Vamos tentar bater a meta aí de 2000 likes Eu sei que a gente consegue e manos O motivo de eu ter parado de postar competitivo aí Nas duas últimas semanas foi simplesmente porque Eu quitei, cara, sério Eu tava muito cansado, tava muito bolado aí É muito hack, a real é essa É praticamente full hack o competitivo da Valve Então mano, eu fiquei bem nervoso Mas agora eu, mano, ó, tentei aqui acalmar Fica de boa, vamos tentar voltar a jogar Não tem dar tanto rage Nesse tempo eu dei um ranked na minha conta Porque eu deixei amigos meus jogarem e tudo mais Enfim, a gente vai subir de volta Vamos lá mano, vamos jogar bem sério aqui Então vamos lá galera, antes de começar o vídeo Vamos abrir algumas caixinhas aqui no CSGO Live É um site muito top de abrir caixas E hoje eu estarei abrindo aqui uma Milionaire Case Que é a caixa dos sonhos Todo mundo sonha em um dia abrir essa caixa Porque, olha só, só dá uma olhadinha A gente pode ganhar todos esses itens aqui nessa caixa Desde uma Dragon Lore, né, é o máximo que a gente pode ganhar E o mínimo é uma Masterpiece Eu não gostaria da Masterpiece, mas se vier fazer o que? Vamos torcer pra pelo menos, sei lá, uma caramba de fade Tá bom demais Galera, você também pode estar ganhando um dinheirinho de graça Aqui no CSGO Live Para estar abrindo alguma caixa E se você tiver um profit Tira uma print e me manda lá no Twitter Porque se seu profit for muito grande Eu dou uma skin pra você depositar aqui no site e retirar Pra estar ganhando um dinheirinho de graça Você tem que logar aqui no CSGO Live Pelo link da descrição Após logar com o assistinho Clique aqui nessa linha de Affiliates E aqui em cima você coloca o código CACHORRO1337 Exatamente como é o nome do canal Depois é só clicar aqui em claim E pronto Você estará ganhando, se eu não me engano, um dólar de graça E aí mano, você dá uma puçadinha aqui no site Com certeza Será uma skin aí pra você abrir Só utilizando o meu código E é aquilo que eu falei Se você abrir e ter um profit muito bom Tira uma print e me manda lá no Twitter E aí eu te dou uma skin Pra você depositar aqui E fazer o ifdraw da skin que você ganhou na caixa Entendeu? Mas então vamos lá Já que eu vou abrir a Milionaire Case Eu tenho os 45 dólares Para dividir em outras caixas Então Perry, o que será que eu começo, mano? Cara, começa nas menores Porque aí não acaba a sua felicidade tão rápido assim Ah, eu nem falei pra vocês Mas eu tô com o Perry aqui E aí Perry, beleza? E aí galera, beleza? Beleza Ó Perry, eu vou abrir aqui uma de M4 Uma de M4 1S Uma de AK Uma de ALP E é isso aí Vai, vamos começar pela M4 A4 Vai M4 A4, mano O que será que seria bom pra nós? Ah, qualquer uma que der Que der profit Tá bom demais já E que vem Nossa, vai vir uma boa, Perry Vai vir uma boa, Perry Nossa, essa é boa, cara Vem uma boa de 45 centavos Meu Deus do céu Vai, Perry, vamos abrir uma de M4 1S Por favor Pelo menos um profit, mano Um profit Tá bom demais O que será que vem pra nós? Para, 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 para Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Acho que vai dar profit isso aqui, mano Quanto foi? 7 dólares Tá, até Assim, a gente Gastou 4 Ganhou 7 Não tá ruim Tá bom até Vamos lá De AK-47 Comprar aqui a caixa Mano, já pensou Eu acho que eu fico louco Mas a chance é, sei lá 1 milhão, mano Vem algo bom Daqui deve ser muito bom Nossa Doqui deve ser muito bom, mano Quanto foi? É, a gente profitou Ah, a gente profitou essa 5 dólares Tá bom, vai Vamos lá, galera AWP Será que vem alguma coisa legal aí pra nós? Eu espero que sim Oi, meu Deus do céu Por favor Headline Nossa, pode vir essa Pode vir essa Ah, não Essa não Galera, por último Antes de abrir a Milionaire Case Eu estaria abrindo aqui essa Premium Case Mano Dá pra tirar até uma Desert Go Blaze Uma Fire Serpent Mas também tem algumas coisas aqui Que sei lá Não vou nem falar muito Enfim Vocês estão vendo aqui o que dá pra tirar Mas tem que ser profit Então vamos abrir aqui essa caixa Por favor Por favor Tem algo bom pra nós Vai Oi, bebezinho Pode ser Hot Hood Pode ser Hot Hood, mano Hot Hood tá bom Mas caramba Boena Boena, mano Caramba 75 É disso que eu gosto Parceiro Maluco do céu Ainda sobrou pra gente aqui 4 dólares e 63 centavos Bom demais, mano Bom demais Você tem 4 dólares Pode escolher qualquer caixa de 4 dólares E o que vier Eu dou pra você, Manito Ah, pode ser a de M4A1S aí M4A1S? Então vamos comprar aqui uma de M4A1S E o que vier eu perdi Aí vem, sei lá Uma Night, imagina Que isso Aí eu não dou Desculpa Aí eu não dou Aí eu não dou não, mano Que que vem pro Perri Nossa, Perri vai vir uma boa Que isso Nossa, isso é da hora, hein Não Parabéns Essa é boa demais Eu não vou enrolar não Vamos abrir, vai Eu não tô nem aí Eu sei Por favor Que que vem pra nós É Nossa senhora do céu Ai, meu Deus Dá sorte, parceiro Ganhei duas M4A1S nesse vídeo, mano Olha aqui o que a gente ganhou, Perri Nossa, mano 207 dólares Valeu a pena? Não Não valeu, né Mas vamos lá O infidro aqui desses negócios É isso aí, mano Eu não tive sorte Nenhuma aqui nesse site Essa é a real Não tive sorte nenhuma Tive muito azar pra mandar real Mas a dona do site Disse que se muita gente Entrar aqui E utilizar o meu código Na próxima vez Ela vai me dar dinheiro suficiente Para eu abrir mais uma Milionaire Case Ou até quem sabe A Billionaire Case Olha essa Billionaire Case Pessoal Mano É só item Zica da balada Então, mano Deixem um like nesse vídeo E passem aqui no CSGO Live Pelo link da descrição E não se esqueçam de utilizar o meu código É muito simples É só clicar aqui Nessa linha de Afiliates E aqui em cima Nessa aba de Clean Code Você escreve Cachorro1337 Depois é só clicar aqui em Clean E pronto Você automaticamente Será ganhando dinheirinho de graça Aqui pra abrir algumas caixas E quem sabe Então, mano Entra aqui no CSGO Live O link tá na descrição Já fui um xerife Agora eu voltei pra cá Mas a gente vai upar essa conta aqui Normalmente Confia em mim Confia em mim E vamos lá Não sei se esse vídeo aqui vai ser um full ou um editado Porque... Sei lá Eu tô pensando em postar full Os últimos vídeos foram todos editadinhos Então... Ah, eu tô percolete Então é capaz de esquecer daqui Mas... Talvez daqui seja full Vamos lá Vou aproveitar que eu fiquei atrás daqui Eu já vou dar uma olhada aqui nas costas É, o cara não me viu Eu não deveria estar no sentido Tem costas, hein Um dois 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 Não deveria ter O que é? Tira do nosso cara Mais ou mais Um dois Um dois Um dois Um dois Bora ganhar esse negócio, mano Vou matar um café aqui Porque eu tô virado, então Eu tenho que ficar acordado, cara Eu tenho que ficar acordado, cara Até nessa noite Meu canal É o cachorro do 337 Tá no meu perfil, mano É o cachorro, velho É o cachorro Mentira É o cachorro do E aí, Manu Tu vai postar Descobrir o canal? Não sei Talvez sim Talvez não Vamos jogar a série aí Vamos ganhar Bora, você ganha a chupota, né? Quem saiba Quem saiba Olha o cara, né? Nossa, eu fiquei sem vida Eu vou facer de bola pra não morrer, né? Vamos tentar ir pra cima do maluco Pra não morrer Subir aqui no céu E é nóis Enfim, galera Eu vou Vou tentar voltar Postar bastante vídeo de competitividade pra vocês Eu realmente não tava postando Porque eu tinha quitado Eu vi que algumas pessoas comentaram Ah, o cachorro caiu de patente Não conseguiu ficar no xerife Não é, galera Não é que eu não consegui ficar no xerife Não é que eu não consegui ficar na cá cruzada É que realmente eu não Mano, eu não tô jogando, tá ligado? Eu não tô voltando a jogar agora É o cachorro, mano O cachorro, vou te comer Eu sou chinês Eita, é perigo Eu sou chinês Eu sou chinês, eu morro É perigo, mano, é perigo Vou te comer com dois pauses É porro chinês Tu não tem nem meio direito, velho Alô Não é chinês? Ai, mano Socorro, 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 mano Ah, mano, pô, falei que eu rushou Gustavo, vou olhar, mano Céu, céu Céu, mano Ô, vacilaram comigo vocês O verdadeiro é egoísta, velho Eu vou te mostrar pra vocês aí Eu sou egoísta, cara Os terroristas ganham Tô de mal com vocês, mano Foi que os caras tão vindo costas Vocês não deixaram passar Vocês não me protegeram Nossa, é mal É porque nós quer cachorro assado no jantar Vamo lá, vamo lá Ai, ele tá com arrozinho, toma aí Bora lá, bora derrassar Se eu soubesse, eu deveria ficar pra tentar matar os caras Os piscos mesmo Bora que bora Vamos jogar, vamo jogar Vai entrar nessa porta Ah, não Nossa, mano Só o HSD Vou colocar aqui pra garagem Tira a cara, laranja Tira a cara, laranja Vai lá cachorro, vou ver se os caras Tira a cara E p... Não Bomb Legal Boa Co見 no meio ali que nem pode Maluco, não entrou tudo Vai ficar aqui Olha aquela B ali Agora tá ficando no pé Des unterstützen Siga a�들 Na calma Essa partida aí que eu acho que Provavelmente Tô caindo com Pessoal de ranking mais baixo Porque antes dessa eu perdi uma, nossa a última eu fiquei muito nervoso cara, no meu time eram 3 brasileiros né, eu e mais 3 brasileiros e um boludo, esse boludo trolou tudo cara, a gente teve que cair ele e a gente tipo se prejudicou né, a gente perdeu a partida, mas a gente teve que cair ele mesmo, mas antes disso eu tinha empatado duas jogando muito, então essa daqui eles devem ter me jogando contra uns outros quatro, pra ver se eu vou cair né. Traz a bomba pra cá verde, traz a bomba pra cá verde, peraí, 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 pera eu vou ficar na frente eu vou ficar na frente passou dois o último tá dando bombas desculpa um eu tô de boa vamos na calma time vamos jogar sério vamo lá galera ta abrindo uma vantagem boa aqui eu dou Eu deixo, eu deixo Vocês sabem da história que eu tinha 700 dólares de inventário Eu apostei tudo e perdi Eu apostei tudo e perdi Vou falar uma coisa pra vocês Vocês só apostem aquilo que vocês podem perder Aquilo que não vai fazer falta Não, mas a questão é, eu não tinha nada Eu tinha 10 dólares, aí eu apostei Aí eu ganhei o investimento Nossa, mais um, mais um Nossa, eu pinei muito pra matar esses malucos O último eu nem meei, velho Eu deveria ter parado pra atirar E tentado matar o maluco de novo Aí eu matava e ainda sobrou a bala pra matar o terceiro Não foi Entrei aí, pode entrar B Não vou achar que eles pegaram É, AK, mano Pegaram duas AK lá, provavelmente Ai, bati no microfone, desculpem CT Ó, se vocês acham que aquele meu spray foi uma merda E eu deveria ter atirado plantadão de cada vez Ó, atira, atira a cara Comentem aí Hashtag Spray God Hashtag Spray God Sim, eu botei lá 10 dólares aí Se vocês acham que aquele meu spray foi uma merda Mas eu recebi 500 É, aí meio que tipo É, eu devolvi O que eu ganho pro site Nossa Eu devolvi o que eu ganhei Cara, você faz isso Mas eu perdi o inventário fodaço, né? Eu com 30 contas, eu fui virar 120 Aí sim E upgrade pra você ver Depois eu ganhei uma coxinha da bomba Maze Agora Tem, 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 tem Liga Liga alta Que? Ah não, o cara atirou e me acertou varado, véi Céu Peguei o voo Peguei, peguei o CT Céu 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 Peguei o CT Ó Tá, Céu Pagar CT Pagar CT Pagar CT Pagar CT Pagar CT Pagar CT Boa Tem up no time já? Peguei, velho Ah, sei que sabe Pagar CT Pagar CT Pagar CT Pagar CT Pagar CT Boa Ficou da hora esses atendidos aqui Mentira Pagar CT Pagar CT Pagar CT Alguém ia pegar o Dramp Eu dou Eu dou Vou tentar pegar o Dramp Alguém vem comigo Alguma Alguma Cara, me deu um Alp Tudo bem, tudo bem Menos que a T2 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai, pinadinha Ai, pinadinha Tava demorando Ai, pinadinha Ainda mais não Tô preso agora Tô preso agora Vem pra cá Ixi, esse round já era Agora eu tô preso, velho Ixi Time, vamos seguir alguma call aí Tava todo Todo mundo vem onde quer É sempre 7 a 1 Verdade, 7 a 1 Mas dá pra ganhar Se eu for, dá pra ganhar Poxa, round dá pra ganhar Poxa, round dá pra ganhar Eu acho que não Acho que não Agora eu não acredito muito no... Tem lá na lona Tem lá na lona Deixa eu dar a lona já Já tá aí Do teu lado Aí mesmo Tô te dizendo que cara tá aí Tchuuu Só pra essa bala Eu confio Eu errei ali, velho Era pra você pegar a T4 e ter vazado Era pra tacar a pista Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Tem alguém aqui a carga aí? Eu dropo AK aí ó Toma aqui ó Tem uma AK Ah o maluco precisa ali ó Caramba AK nunca Bora, bora Dá pra as vilona aí, please Dá pra as vilona aí, please Dá pra as vilona aí Tem pilha ou céu? Ou rua? Tem aqui escanteio. Tem escanteio. Tem, tem. Tem que ter uma molotov na... Ninguém faz modo passagem. Céu não tem não. Tem rua? Toyota, Toyota. Tira a cara. Peguei. Toyota, Toyota. Faz pé aqui, faz pé aqui. Faz pé aqui, azul. Pronto? Pronto. Tem milho já. Só sai daqui. Filho da puta. Boa. Aqui nós pino uma vez só. Puta aí também. Descute em volta também. Meu Deus amarelo. Meu Deus. Ainda bem que o cachorro não gravou isso, velho. Ai, meu Deus amarelo. O que? O que? Não, não. O amarelo pinou. Acontece. Acontece. Eu também dei uma pinada do caramba agora a pouco ali na garagem, mano. Mano, pinar com spray é uma coisa. Agora pinar no step, mano. O cara parado. O cara parado. O cara parado. Aí é muito triste. Relaxa, relaxa. Bora ver. Quem nunca pinou que dá um pecazinho aí. É melhor ficar quietinho. Vamos caceteir pra vocês aí. Um desculpe. Um desculpe. Calma, mano. O que você está com a bomba lá, cara? Aí é o desculpe. Oh, meu Deus. Cora, a gente vai sacar a bomba dessa bomba dentro do c... Vai-se embora. Oh, meu Deus. Mata o cara agora. Tá onde? Pega a bomba, se passou no bomba vai-se embora, velho. Tem muita pescar ali na B. Passa não, passa não. Vai lá, vai pro coutinho do lado. É, só você desfuxar. Não. Nossa, na hora que eu tirei a mira cara, peraí. Morreu. Mano, rushou três caras lá, velho. Tinha ninguém me ajudando e o cara que tava me ajudando morreu. Ó, não sei porque você vai com a bomba pra lá também. Começa por aí, né, velho. Pé invertido aqui, ó. Pé invertido aqui, ó. Tem um Toyota. Azul, pé invertido aqui. Você quer que eu te dou ou vai? Você tá com um AK, né? Vai no chute. Calma aí. Calma aí. Tô vendo ninguém, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, pode... Tá ali naquela caixinha. Dei um tiro no maluco. Tá lá? Aí na sua... na sua direita, cara. Não, não. Ali depois na liga, tá ligado? Na sua direita. Ó, tava atrás dessa caixa branca aí. O cara não mudou de exposição. Salvou a pina. Não vai com a bomba pro meio, time. Faz o seguinte. Fica os quatro minutos no bomba e fica só um Costa. Só isso. Sim, o B tá fácil. O cara tá deixando livre. Então, fica só um Costinho ali no meio. Alguém tem um drop. O cara caiu ali. Não, não. Caiu. Eu dropei, eu dropei. É, o bot pegou. Eu dropei, eu dropei, eu dropei. Como é? A gente vai voltar. Pc, dropei! Certa! Ele vai voltar! Ele vai voltar... Caramba! Certa! Tei voca. Certa! Coa! Não é a costa Ata o 3x7 Ata a marca é a costa Certo 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 Meu Deus, eu pinei demais Ah Céu Puta, eu pinei no de cima, mas consegui matar o de baixo Se eu tivesse saltado de cima, era perfeito Ah, nem pra ter defuso Time, pelo amor de Deus, plantou o mão da cara É É normal Eles devem ser ouro Tem que subir de patente Bora marcar agora, velho Ai, vocês não tinham dinheiro Nossa, o cara tem 7 mil, drop aí pros malucos Drop aí pro verde, amarelo Um 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 Deixa a bomba lá pra trás. Tem lá na ligação. A gente tá com a menos cara, a gente vai jogar de CT com a menos é muito difícil mano. A gente vai jogar de CT com a menos é muito difícil, muito chato. Deve quitar a internet dele não, porque quando ele cair da lag ele avisa. Comprar só isso mano, então eu tenho algum dinheirinho pro último round pelo menos. O time tá sem muito grana. O cimento. O meio tá cimento. Calma aí, sobe dois pra garagem aqui. Sobe dois pela garagem aqui mano. Não fica trocando lá no meio não. Vocês querem B. Vocês tem que falar hein. Deixa avanço. Deixa avanço. Sobe rua aí, sobe rua aí. Sobe rua aí. Beijo avançou, beijo avançou. Ah mano deu pra invertido, deu pra invertido. Ó plantei A, plantei A. Tira a cara aí. No duto, no duto, no duto. Plantei A que eu tire a cara. Tira a cara que eu plantei A mano. Mano, vocês tem que escutar mais velho. Eu tava entrando na assa e, tipo, ninguém saiu pra ir lá na me ajudava. É porque eu tava no meio, o cara da ligação rushou. O cara apareceu e me matou o rosto. Eles caíram lá. Bora o B. O B tá mais fácil de entrar. Se me matar o do bomba, a gente vê. Eu quero parte do patente lá pra pegar uma partida mais difícil, senão o bot vai pegar bomba. Daqui a bomba. O que é coxinha, marido? Vamos cacete. Olha o duto. Tem coxinha, tem coxinha. Ninguém bombe. Tô lá. Acho que vai vir duta. Nada o bombe. Que isso aí, ninguém move, ó. Boa, mano. Nossa, pior coisa que eu ia sair daqui. Vamos botar pra vocês, azul. Saiu, 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 saiu. Tá, passou, morreu. Olha o PT. Boa, time. Ótimo, mano. Vou jogar na... Eu tô na B. Olha, galera. Conseguei uma vantagem muito boa, mano. Doze... Doze... A três... Só agora... Jogar direitinho de... Jogar direitinho de... Jogar direitinho de VCT e é nóis. Sim, sim. Bote. 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 Deixa o bot ruxar, a gente pega informação já. Bote. Ô, Catiu. Oi. Tu aceitou solicitação ou...? Aceito, sim, mano. Aceito? Pode ser, eu vou lá. Um... Tem... Tem youtuber que tem menos escroto que você... E... E... É B. É B. É B, pode ir. Melhor não, vai... Vai demorar muito. Melhor não, bora zoom. É, sim. Fafado, mano. Eu só fiz uma pistola, mano. Nossa, mano. Vai demorar, vai demorar. Força aí, força aí. Aê, aleluia. Aê, o menor. Aê, o menor. Ai, não era pra ter comprado isso. A menor, a menor. A menor. Alguém troca uma CZ por uma desert aí? Troca uma CZ por uma desert, ô Mario? Ou você não consegue comprar algo? Eu troco. Troca? Eu tenho CZ. Ah, ok. A gente tem. O CZ não tem o pé roxo. Não dá. Ué, deixa eu descer um que é outro na garagem aqui. Você vai lá, você vai lá. Vai. Chubei de novo. B, B. Chubei de novo. B, 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 B. Tem um meio. Ah, mas acabou a bala. Não tá ganho, mano. Tem mais de 51. O cara não escutou. Eu tenho alguém pra cá nesse postinho. Não Bronco. Que bom é bom, né? Naате do bom inventou. A bomba foi posturada. Ah, filho da puta! Necesito. Tenta pegar uma arma aqui. . . . Boa! Boa! Aí trolou, cara! Aí foi nice! Bora! Oh, Orion me dá! Ah, e eu não era pra ter confundido com o leite! Quer SCZ? Vai todo mundo, baby! Deixa eu tentar ficar sozinho esse round! Pô, não dá SCZ aí, cara! Sumiu! Vamos fazer isso! Ó, o cara ficou f***! Eu vou avançar a partinha! Segurou! B de novo, B de novo! Não, na realidade só vi um! Não, não tá ruxando! Bomba aqui, bomba aqui! Se corta aqui, se corta a nossa! Ah, vai se... Ah, não posso falar palavrão! Mas eu pinei, eu pinei! Normal, acontece! Bomba tá lá! Boa! Nossa! O que você fez pra subir ali, mano? Caraca! O que você fez pra subir ali, mano? Nossa, maluco! Aquele lugar eu não conhecia não, hein! Não ruxa não, não ruxa não! Deixa os caras vêm um por um! O cara vai se não chegar por esse fogo! O cara vai pegar bomba já, eu acho! Tenta, mano! Deixa os uns! Nossa, eu pinei muito, velho! Eu pinei muito, mano! Valeu, valeu! Timmy, agora a armada tem que ganhar, hein! Eu não tenho nada de dinheiro! Por que se eu só tenho dois mil, mano? Do S2 ali, seria... PN90 eu vou pegar a PN90 também, mano! Vamos ver quem jogar mais de PN90! Tá bom! Tirar! Sem ruxar, só ficar de boa, mano! Na informação! Tá ligado! Não tá ganhando o jogo! Se quiser que eu avançar! Hum hum hum! Não, não! Você vai esmocar? Hein? Esm... Não! Mentira! Eu ainda tava no A! Eu acho! É B, é B! É B! É B! Tá foda de se gravar, mano! Isso eu tenho! Toda hora eles tão vachando! Toda hora eles tão vachando! Meio aguardar isso aí, mano! Alguém tá no A troco comigo! Alguém tá no A troco comigo! Que o B tá muito fraco! Ooooooooh! Vocês querem que eu vá pra B? Caralho! Caga! Pode ser! Da B, eu não tô segurando não! Quer que eu fico B? Eu fico B! Eu vou ficar B, vai! Fico B com o cara! Meu Deus! Ai! Quem avança desse aí na smoke, velho? A B só não dá cara! Tem que fazer aquele smoke tabelado lá, tá ligado? Sim! Eu tô ligado! O ideal é não dar cara, time! Trabalhar na informação só! Ele mais um caiu! Ele mais um caiu! Ih! Foi logo ou caiu? Que puta merda! A gente tá com a menos! Eles também tão com a menos! O que vai ficar comigo lá na B por enquanto? Tô inscribido! Tira! 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 Certidão! Aceita só! Tira! Tem youtuber que tem menos inscrito que você que não aceita! Ah mas é... É porque tipo assim eu não ligo, tá ligado? Mas também não quer dizer nada, tá ligado? Ser humilde ou não. A questão de aceitar. Não, não, tô ligado Porque tem gente que toda hora fica chamando pra jogar O cara não quer azar Não, não é isso, cara É porque tem cara que é chato pra caralho Fica pedindo só skin Fica pedindo skin Fica pedindo pra carregar Eu fiz uma análise de CSGO E um cara gringo com metal lá embaixo Pra adicionar ele pra Esse cara é chato pra caralho Se ganhar esse arroja quente Se não ferrou muito Sim, sim Vem comigo lá na bin Vou ficar Eu tenho que ficar só dentro do bog É, recuado, mano Pelo menos que o cara me caiu Que ia lá no MB Ô, vou fazer uma bang pra você amarelo Você dá um, ele dá assim, cara, demorou? Ó, um, dois, três, banguei, tira a cara Ó o bote rushando, vai morrer Não, tem ninguém O bote não morreu Tá, então fica mocado, fica mocado Não tem que ir no canto O bote tá rushando e não morrer, velho Pega o bote Porta Porta Tô aqui, tô aqui, onde tá? Já tô no bomb, já tô no bomb A gente vai deixar os caras virar as partilhas, mano. Comecei! Ai, eu escantei, eu escantei, eu escantei! Ele acabou minha bala, mano. Pega! Ah, que time! Ah, velho! Vocês não se comunicam, mano. Vocês tem que se comunicar mais, velho. Ô, Verde! Esse round eu perdi ele. Os caras vão chegar, velho. Vou fazer eu, Caio? Não, não, ainda não. Fica na empilha. O... Amarelo. Sim, sim, sem mais é B. Calma, vai recuando, vai recuando. Pode ir. Pode dar, Amarelo. Pode dar, Amarelo. Pode ir pra B, Amarelo. Ó, tamo na vantagem, não precisa rushar. Mantenha o bomb. Boa. 5x2. Ninguém rusha. Tem um tóxico. Eu acho que tem. Tem, 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 tem. Eu sei, eu sei uma flashbang. Não troca, não troca, não troca. Evita trocar. Evita trocar. Não rusha também. Não tem bomb, protege o bomb. Tô dando pra farinar smoke. Vem cá, vem cá. Os dois tão aí? Amarelo, amarelo. Vem cá. Boa, time. Tá com vocês ou não? Não sei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Nossa, você quer dar uma pinadinha, mas... Pegamos. Seguramos bem demais. É, amarelo, amarelo, amarelo. Oi. Faz uma... Eu vou fazer uma smoke ali. Na garagem, você sabe dar pé-charomba naquela caixa? Sim. Então, você dá pé lá e corre pra... Pra empilha, sei lá. O bombe. Não, smoke, não, smoke. Beleza, beleza. Estourar um pouquinho. Ó, vem no estilo. Tem. Smoke. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passou, passa. Vai ser pra lá, vai ser pra lá. Gronade out! Próximo round a gente fazer a mesma coisa. Ficou, xadrez, já. Tenta segura aí, tenta segurar, pra chegar o back. Ficou, xadrez? Sim. Calma. O fogo foi plantado Caraca, um a menos Tenta fazer a minha alta Boa, time Compra kit Amarelo Pode me dar esse salpinho Você ok? Sim, sim, sim Faz um caixarão embalar de novo agora Capaz que eles vão Eu vou esbocar direto Não, não, não Vamos lá, time Certei que eu estou matando um pouco Mas o time ta Segurando bem A net do menor caiu de novo, ele acabou de falar que eu vou meio O cara é bom dele Abre do Calma que eu vou pra ele Tá ruxando o meio, ruxou o meio Pode Pode ir pra lá, pode ir pra lá Pô mano Cadê o meio Ah meio que caiu velho É Calma aí, calma aí Calma aí, tira a cara aí, deixa que não ta pegar a costa aqui Cacota a costa, cacota aqui Caralho, cara Tira a cara Tira a cara que eu pego de costa, mano Tapa o bomba, eu acho Caralho, eu vi o cara bem Que ele pulou Cadê esse maluco Meu Deus que flit Puta que pariu O M4 é melhor Ai meu Deus Mano que maluco, quase que pega nós dois pelas costas ali Mano, meu Deus Mano, meu Deus Mano, eu não vi o cara Sério, eu não vi o cara Smoca lá Smoca lá agora Smoca lá Amareli Faz o pé Aí eu do meio Vai lá Smoca, smoca Smoca, smoca Que que é É bem, é bem É bem Tira a cara, tira a cara que eu pego de costa Ai Fica Fica Filha da puta Chegou pelo outro lado Tomei Nossa Tentei um ali marcando as costas do lado da caixa Tira a cara, ai Dentro do bomb, o time ta de revolver Acho que ele pegou a cara Throw in FB Ui, foi mal. Nossa, eu tentei dar uma... Eu trolei, vai. Trolei. Não, faz um Drop Azul, faz um Drop Azul. Drop Azul. Bora nós dois então. Dá um Drop Azul, dá um Drop Azul. Drop aí pra mim também. Vai ganhar. Mano, não matei quase ninguém de CT. Deixa que eu faça Smoke. Ó, pega o pé, pega o pé, dá o pé, dá o pé. Mais um. Tô triste. Mais um. Pode dar o toscar. Mais um. Foi tudo que é produto? Foi o laranja. É nosso. 5x2. É nosso. Bora pegar... Assino. Assino. Assino meu aí, velho. Assino meu também. De todo mundo? Sim. Mandava o convite. Se quiser ir mais uma, velho. Vai querer mais uma, ou cachorro? Ó, não sei se eu vou jogar, mano. Mas eu vou assinar aqui o preferido de todo mundo. Mas é isso aí, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado, mano. Vamos voltar a ser xerife. Vamos... Mano, voltar a jogar competitivo, porque tem hacker. Irrita, sim. Mas você não pode desistir. A gente não pode abaixar a cabeça para esses filhos da mãe que estragam o nosso jogo. E é isso aí, velhos. Lembrando que o site CSGO Live estará aí na descrição. Então, entre. Use o meu código para estar ganhando um dinheirinho de graça lá e abrir algumas cartas. Não vai que você ganha alguma skin. E é isso aí, velhos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachorro 367. Que é amanhã às 13 horas. Falou! Tchau, tchau.